Está à venda o apartamento 1202 do residencial Colina do Sol, que fica no centro de Balneário Camboriú, na rua 3000, a 150 metros da praia. O empreendimento tem salão de festas e o apartamento está mobiliado, decorado, equipado, pronto para morar e ser feliz. Ele fica em andar alto, o último andar do prédio, e é bastante arejado. Uma suíte, dois dormitórios, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, cozinha, uma área de serviço e ainda um amplo espaço grill com churrasqueira a carvão. Este apartamento tem duas vagas de garagem, a área privativa de 122 metros quadrados e a área total geral de 213 metros quadrados. Preço especial, 1 milhão 250 mil reais. Esta e muitas outras oportunidades, Seleto Embraede.